Fala galera, gente fina, beleza? Seguinte galera, hoje é um dia um pouco triste pra mim Eu vou anunciar o Golfão aí, vou vender o Golfão Confesso que não é fácil pra mim, adoro o carro, sou apaixonado nesse carro Mas é por um bom motivo, vou explicar no vídeo, se liga aí Galera, então eu vou anunciar o carro, o link do anúncio tá aqui na descrição, só olhar aqui Eu sou de Goiânia, então quem estiver aqui em Goiânia, Brasília, Nápoles, na região e tiver interesse Ou fora também, se quiser vir aqui comprar o carro, eu faço negócio Mas quem estiver aí na região e quiser dar uma olhada, quiser ver o carro Quem acompanha o canal já conhece o carro, sabe tanto que a gente cuida bem do carro Tanto que a gente só faz revisão em concessionária, então acho que quem acompanha mais tempo o canal Conhece bem do carro aí O motivo de eu estar vendendo, acho que vocês já sabem, no canal eu coloquei aqui vídeo também Eu comecei a construir a minha casa E já estava na conta o Golfão aqui de eu usar o dinheiro pra terminar a casa Então, até o valor do Golfo, eu até estava pensando em usar ele mais pra frente Mas é por uma questão aí de a gente não ter impacto em parar a obra, sabe Aquela história de, ah, para uma semana Como vocês sabem, eu financei também, né, um pouco da construção E eu financei pela Caixa E eu fico preocupado um pouco nesse intervalo entre uma liberação e outra Faltar às vezes em algum momento o dinheiro E a gente às vezes tem que parar um pouco a obra, sabe Uma semana, duas semanas, não sei E corre esse risco Então, em vez de eu vender o carro lá na frente, já estava planejado de eu vender ele Mas em vez de eu vender ele lá na frente, eu vou vender ele agora Vou ficar com o carro do meu irmão Meu irmão está trocando de carro É um palhozinho Depois eu vou filmar ele aqui também É um palhozinho Vou voltar às origens aí Meu primeiro carro foi um palho Então, vou ficar com o carro dele Vou usar essa diferença aí na obra, na construção Mas é isso, pessoal Não é fácil pra mim Eu gosto demais do carro Vou ficar triste aí de ficar sem o Golfão Mas é por um bom motivo E vou filmar mais um pouquinho do carro E aí a gente vai falando Galera que já acompanha o canal, sabe Já conhece bem o carro, né Tem vídeo do carro aí no canal Mas eu vou explicar rapidamente aqui, né O pessoal que está chegando aí O carro está um pouquinho sujo A gente passei numa rua ali O pessoal está reformando a rua Recapeando aí Jogou um pouquinho de terra ali Mas é um Golf High Line Com pacote exclusivo, né Então você vê que ele tem farol de xenon Tudo original de fábrica, pessoal Aqui é 100% original É um carro 2014, 2015 Tem vídeo no canal, mas eu vou explicar rapidamente Esse carro, ele veio da Alemanha Então ele é alemão Ele foi um dos últimos a chegar da Alemanha Então os 13, 14 são da Alemanha Os 15 até meados de 16 são do México E depois até de 16 até 19 Meados de 19 quando ele foi fabricado aqui no Brasil É o brasileiro Quando ele saiu de linha Na época veio o Comfort Line e o High Line O High Line é o topo de linha Só que dentro do High Line ainda existiam três pacotes O pacote Elegance Que ele tinha banco de Alcântara Então é bom Quem for comprar Gol fez saber disso Porque às vezes o pessoal troca Coloca banco de couro Não tem necessidade É bobeira o cara fazer isso Porque o banco de Alcântara é top Eu acho que fica feio depois colocar o de couro Mas esse aqui é o pacote exclusivo Então ele veio com banco de couro original Essa cor, esse beige aqui É top demais da conta Então o carro fica muito bonito Então o pacote exclusivo Olha lá, tá vendo? Ele é alemão porque ele tem o freio de mão eletrônico Tem auto-hold Câmbio é DSG Esse câmbio realmente ele deu muito problema na época Quebrou muito Todos praticamente quebraram Que vieram da Alemanha Esse daqui quebrou também E foi trocado na garantia Então depois que trocou na garantia Não teve mais quebras Então quem tiver dúvida Se o câmbio é problemático ou não Depois que foi todos que foram trocados Não deu mais problema É um carro muito completo Sete airbags Tem multimídia Tem GPS original de fábrica Então tem embutido o GPS nele Tem piloto automático Esse teto solar aqui é sensacional Olha que teto solar Muito lindo mesmo Inclusive o pessoal acha que hatch Não dá pra usar Cadeirinha né Meu filho vai aqui tranquilamente Olha lá a cadeirinha dele Um carro muito top mesmo Pessoal Olha esse acabamento O acabamento é impecável O acabamento da porta traseira É idêntico ao da porta da frente Então ó Coro aqui Veludo né Nas portas O sistema de som dele é muito bom Não é um som assinado né Não é assinado Mas é excelente Excepcional o som desse carro Muito bom mesmo Os pneus estão zero São Michelin né Comprei os quatro novos Então a Michelin 225 4517 Olha aqui O pneu tá zero Comprei tem Três semanas Então ele tem xenon original Tem sensor de chuva Sensor crepuscular né Então quando cai a noite aí Ou você passa num túnel Ele acende O farol automaticamente O retrovisor é eletrocrômico né Então não sei se dá pra ver A luzinha acendendo aqui O sol agora aqui Tá ruim de ver Mas é eletrocrômico Então se soltar Se o carro de trás Der luz alta Ele não O fusca Rebatimento elétrico Dos Rebatimento elétrico Do Do retrovisor Sensacional isso aqui Muito top Que legal mesmo É vamos aqui pra dentro Um pouco Então o carro Tá muito bem conservado Né pessoal O carro tá muito show mesmo Pensa num carro top Olha isso Sensacional Tudo LED né Aqui dentro é tudo LED Show 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 de bola Esse carro hoje ele faz Ele só gasolina Ele tá com 105 mil quilômetros Ah é muito Mas um carro com 9 anos Até que tá Tá bom né Eu rodo praticamente 6 mil por ano Eu rodo muito pouco É Esse carro ele faz 16 quilômetros Na estrada Na gasolina E na cidade ele faz 11 Então é um carro Bem econômico mesmo Muito econômico esse carro Porta mala deles é Dele é sensacional Tem até pipa aí Que tava soltando pipa Com meu filho Duas pipas aí Então O carro é sensacional Não tem nem o que falar né pessoal A placa ainda Modelo antigo Tô com um carro Tem 6 anos Carro sem multa Pessoal o carro não tem multa Paguei o IPVA Semana passada Aqui no estado de Goiás É 3.75% Eu paguei 2.700 reais De IPVA Tabela FIP dele pessoal É 82 mil reais Mas eu peço Tô pedindo um pouco a mais E ele vale a mais Porque ele veio com pacote exclusivo Só esse pacote exclusivo Exclusive Na época pessoal Ele custava 16 mil reais a mais Do que o Golf Então tinha o Golf Highline O pacote elegância Custava 7 mil reais E esse aqui custava 16 mil reais a mais Porque ele vem com muita tecnologia Muita coisa Então ele vem com Botão start stop Chave de presença Sistema que leste Que você abre e fecha a porta Com a chave no bolso Pensa Hoje já tá fácil né Hoje qualquer carro aí Barato de 100 mil tem Mas na época de 2013 Cara Isso aqui era só BMW Mercedes Que tinha isso aqui Esse acabamento desse carro aqui Você vai achar só em 320i Só em Mercedes C 180 Nem digo Só C 200 Modelo antigo né Não modelo novo E Audi A3 E o acabamento dele Chega até a ser melhor Que o do Audi A3 O motor dele É 1.4 Também igual ao do Audi A3 Mas anda mais É 140 cavalos Contra 122 Então carro muito bom Então só voltando A tabela FIP dele é 82 mil Mas é todo carro Com pacote exclusivo Ele é um pouco mais caro Por conta disso Pelo valor do pacote Então IPVA pago 2023 Paga agora só em 2024 Aqui em Goiás Vai pagar só em setembro Do ano que vem O anúncio Eu tô fazendo ele Agora em setembro O seguro Hoje Na minha idade No meu perfil Eu tenho classe de bônus 10 Eu pago 2.400 reais Eu acho um valor Bom Um valor bom Em relação Ao carro Não um carro Que tem muito roubo Que tem Um histórico de roubo As peças São fáceis de encontrar Tem muitos Golfs As peças São intercambiáveis Com outros modelos Da Volks Então não é caro Eu acho a manutenção Barata A troca de óleo Na concessionária Tá 580 reais Eu troco só na concessionária Manutenção Esse ano não gastei nada Ano passado também Acho que eu troquei Só a lâmpada Do farol Que queimou Zero manutenção Esse carro é muito bom mesmo Muito bom Muito bom Muito bom Dá até dó Porque esse carro Nessa faixa de preço Realmente Não tem Não existe um carro Com tanta tecnologia Um carro bonito Ah Outra coisa O carro tem presença demais Na rua ainda Então É um carro com 9 anos De lançamento Ele foi lançado em 2013 E 10 anos na verdade Agora tá fazendo 10 anos E esse carro tem 9 né Então Um carro que você passa na rua E ainda chama bastante atenção É um carro sensacional Muito Muito top mesmo É isso pessoal O anúncio tá aqui Na descrição Quem tiver interesse Clica aí Vamos trocar uma ideia No chatzinho Da OLX Beleza galerinha Então Valeu Abraço 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 Abraço